Quem tá ficando comigo aqui é minha irmã, é outra irmã que vocês estão acostumados Ainda veio com aquela do carrinho vermelho, né? A que me trouxe, não é outra, viu? Tá de cocô, mamãe! Oi, mamãe! Fez de cocôzinho? Coisa linda da mamãe! Tá abrindo a boquinha aí, Roberta? Tá linda demais, hein, mamãe? Já fica me sentindo presa Olha, de vestido Aí ela deu dor de cabeça agora e foi em casa pra tomar um café, porque a dor de cabeça é a tarda farta de café Aí eu falei, não, pode ir Aí ela tomar um banho também, né? Hoje eu vou fazer um relato pra vocês como que tá a recuperação minha aqui do meu parque cesariano Aqui é um hospital público, né? É do SUS Eu não sei bem que horas que terminou minha cirurgia, mas era no comecinho da noite Na hora lá, gente, eu senti, assim, vontade de vomitar, tá? Mas aí logo eu... não só vontade, né? Eu vomitei mesmo lá Aí, mas logo passou aquele mal-estar, né? Gente, na hora que terminou a cirurgia, que eles vieram me trazer aqui pro quarto Me deu muito frio, frio de bater o queixo, sabe? E aí as meninas colocaram... me colocaram aqui na cama, né? E me deram um cobertor E mesmo assim, aquele frio, frio, sabe? Durante a noite, a Roberta foi muito bozinha Minha irmã que tá aqui comigo, né? Ela me ajudou Quando eu cheguei lá da cirurgia, minha irmã já tava cuidando dela pra mim E aí eu não podia conversar, né? Quando você sai da cirurgia, você não pode conversar Não pode beber, não pode comer Então foi muito bom que foi durante a noite, né? Aí passa legal E... Então a Roberta de noite foi muito tranquila Ela não chorou, sabe? Só mamou mesmo Minha irmã tentou Logo, logo ela começou a pegar o peito Só tinha uma pessoa aqui Ela saiu hoje cedo Também ela ganhou neném Foi uma mocinha Mas o dela foi... Parto normal Ela já foi liberada E... De manhã cedo As enfermeiras vieram Me orientaram, né? Deram a medicação, tudo Durante a noite, eles mediram a minha pressão Eu acho que mais ou menos assim De um em uma hora A moça tava aqui medindo a minha pressão Rotina mesmo deles Né? Até porque durante o meu parto lá Deu uma subidinha na minha pressão Ficou controlada durante a gravidez toda Dez por seis Aí quando eu fui pra vir ganhar neném Ela foi pra catorze por oito Então deu uma descontroladinha, né? Mas aí tranquilo Terminou numa boa Controlada, né? Aí a moça tava passando aqui Pra tá Olhando de uma em uma hora Durante a noite Quando foi... Depois que as enfermeiras vieram aqui, né? Sete horas da manhã Elas me orientaram Falaram que não era pra mim Levantar Enquanto Não... Eu não me alimentasse, né? De preferência eu comesse primeiro E o que eu falei pra ela Que eu tava com sede Ela falou Não, não bebe água agora não Porque senão vai te dar enjoo Mal estar Que você tá com o estômago vazio, né? E... Até porque a gente passa por uma dieta toda Um dia antes, né? Pra poder ganhar neném Então não bebi água Até as oito horas Aí a outra moça veio Trouxe o lanche pra gente Nós lanchamos Depois que eu lanchei Aí eu fui tomar banho Eu fui banhar antes do médico chegar Porque você tem que levantar Tem que andar, né? E... Não foi assim difícil Não foi muita dor Assim pra mim tá levantando Eu notei muita diferença No parto dos outros meninos meus Se fosse pra mim fazer um relato De pós-cesariana Do parto dos meus meninos Eu ia falar pra vocês Gente, só sofrência Sofrência, sofrência Já agora no parto da Roberta Foi muito tranquila, sabe? Eu já... Não doeu tanto assim Pra mim tá levantando Então, quando o médico chegou Eu já tava no banheiro Tomando banho E eu sentei naquelas cadeirinhas De apoio Que fica no banheiro Que tem uma pecinha assim Que você senta nela, né? E fui tomar banho Fazendo massagem na barriga Já deu aquela limpeza muito boa Foi saindo muito sangue Muita coiseira, sabe? Durante esse processo Que eu tava fazendo massagem na barriga E aí o médico chegou E eu tava pra lá, né? E meu irmão pegou E falou pra ela Não, é pra ele, né? Não, ela tá tomando banho, doutor Aí ele foi Consultou a outra mulher ali, né? As meninas As enfermeiras vieram Buscar a Roberta Pra tomar banho Que aí ia ficar mamãe E beber tudo limpinho, né? Né, Roberta? Tá dormindo aqui, gente E... Quando eu saí do... Terminei de lá Até assim, gente Eu tava gostando tanto Que o médico fez a ronda Voltou E eu ainda tava lá no banheiro E ele Menina Você não vai casar, não Não sei o que Danou comigo, né? Aí eu falei pra minha irmã Fala pra ele Que eu tô achando bom Porque tá saindo muita coisa Ele tá limpando, né? Aí ele tranquilo Então, daqui um pouquinho Eu volto Aí Eu fui Desliguei o chuveiro lá, né? Mas minha irmã Nós saímos Vestir as roupas A roupa que tinha pra vestir, né? Que é essa daqui Agora a camisolinha Que eu tiro a camisola do hospital E veste a camisola da gente mesmo E... O doutor veio Aí eu Até falei pra ele Nossa, o doutor Tá bem diferente Das outras cirurgias Cirurgia minha Tô tranquila Tá bem? Ele pergunta, né? Pra gente Mede a pressão Ele mesmo Apesar das mulheres Ficarem medindo, medindo Mas ele mesmo gosta de vir E a ferir com Com o aparelho dele, né? Aí olhou tudo direitinho E falou pra mim assim Daqui um pouco Você levanta E vai fazer uma caminhadinha Pra não Ter gases, né? Não correr o risco De acumular gases Então eu fiz a caminhadinha Então eu fiz a caminhadinha Que ele me pediu Tudo muito tranquilo Não teve assim Lógico Eu não saí correndo Nem nada Andando bem devagarzinho Com cautela, né? Porque você fez uma cirurgia Nem tanto Também falar assim Ah, você não tá sentindo nada Nada mesmo? Não? Não tô sentindo Eles aplicam também Anestésicos, né? Pra gente Aí eu tô Eu, agora mesmo Eu tô aqui, ó Tô sempre assim Desde Da hora do parto Até agora, né? Agora são 3 horas da tarde Meu almoço Foi bem tranquilo Bem gostosinho Vou mostrar aí pra vocês Mas eu quase não comi Porque, assim Eu tomei sem apetite Tô bebendo muito líquido Muita água Né? Até porque ontem Eu passei Muitas horas Sem beber água Pra poder fazer a cirurgia Né, Roberta? Opa! Espirrando Papai até agora Não pôde vir ver ela Não, ele vê Ele tá aí de fora Mas eles não deixam Ele vir Entrar, né? Só acompanhante mulher Mesmo que pode vir Então ele até agora Não conseguiu Ver a Roberta Só por Por Foto Imagem Só Olha aí, papai Coisinha mais linda Cabelinho pretinho Olha isso aqui Me observando Ela A criança Espera demais Ela já tá Levantando a cabecinha Pra olhar pra mamãe Conversar Olha o jeito Querendo conversar Com a mamãe E mamãe tem a voz Baixinha Na hora que for Papai, hein? Como que vai ser? Papai Até agora Não me viu Até agora Não me viu Só pela foto Porque não pode entrar Mal E cenas que eu ia fazer Era cesariana Né? Mas Enquanto Quando foi fazer Minha cesariana Já tava de dois Em dois minutos Sabe? Eu já não aguentava mais Sabe? Ela tava toda hora Ai, ai, ai Gritando E eu Gemendo Né? Deixa eu dar Uma peça pequenininha Ela não chora Assim, sabe Gente? Até agora Não tá chorona Não Eu tô aqui Sozinha agora Não tem nenhum Acompanhante Não Só? Aham Só colocar No mesmo Você tá Você coloca bem Coloca bem aqui Pra mim Que eu já vou comer Obrigada O meu lanche Parece que é um chazinho E um pão Eu vou ajeitar aqui A Roberta Que é bom Que as camas Têm um controle Né? Aí Vou levantar aqui Um pouquinho Primeiro eu apanhei Pra poder dar conta Eu tô tomando soro Eu vou lanchar Mas primeiro Eu vou deixar Aqui a Roberta Numa posição Pra ela poder rotar Né? Meu amor Pra não dar gases Olha aí Olha aí o lanche Que eles me trouxeram É um chá E esse aqui Eu acho que é Mangulão Então Então primaiada Esse foi o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Tá? Deus abençoe A todos vocês Que estão me acompanhando Com a Roberta Obrigada gente Pelo carinho Que vocês tiveram Durante toda a minha gestação Comigo Com a Roberta Com a minha família Então abração Pra todo mundo E vamos que vamos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau